Gente, olha só. Fiz a capa desse meu painel. Ele parece madeira, né? Mas não é. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu ia pintar ele, decidi não pintar e eu vou dizer o porquê, tá? E eu fiquei quebrando minha cabeça durante muito tempo poder fazer uma capa pra ele de base, pra mim sempre colocar tecido, alfinetar e fazer alguma coisa nele, tá? Então, eu cheguei num protótipo aqui que eu queria e deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos a ideia. Olha, gente, aqui eu comprei velcro, tá? Porque aí eu vou fixar no meu painel e também no tecido. Aí você sabe que ele gruda bem, né? A aderência é legal. Vamos ver. Bom, gente, olha o que que eu fiz. Peguei o tecido, tá? É o elanquinho, puxei ele e amarrei com fitilho as pontas, tá? O... Sendo que o elanquinho, vocês sabem, né? Que ele é... Ele estica bem. Então, eu já comecei a colar aqui, ó. Eu colei aqui na madeira. Aqui, onde ainda não tá colado, eu vou colar a outra parte. Ó, tá vendo? Esse aqui eu já colei, ó, pra você entender. Quer ver, ó? Ó, eu colei na madeira. E esse daqui. Cris, que cola você usou? Eu usei aquela minha cola... É aquela minha cola que eu colo tudo na vida. Até que bonde. Há uma super que cola pra madeira, pra tudo. Eu fixo tudo com ela, tá, gente? Ela é muito potente. Então, aqui, ó, tá amarrado desse jeito, tá vendo? Ainda não coloquei nessa parte aqui o velcro. Então, eu vou fixar lá em cima, vou fazer a medida certinho, depois eu corto o tecido. O outro lado eu já fiz, ó lá. Aí, aí, eu vou recortando ele. Bem, gente, deixa eu mostrar aqui, ó. Essa aqui eu já colei, ó, o velcro, ó, tá? Tá colado essa parte. Aqui também eu já colei, ó, sem cortar o excesso de tecido, pra vocês entenderem melhor. Tá vendo? Tá sobrando tecido aqui, ó. Aqui embaixo também, ó, já colei, ó, na medida certinha, tá? Como eu não tinha... Eu não sou uma profissional em costura e queria fazer minha capa, eu fiz dessa forma. Pra forma que eu achei melhor. E agora, eu vou recortar e tirar o excesso, tá? O que me faltou aqui é só uma tesoura boa. Porque a minha tesoura some com o passo de mágica da minha loja, por causa do meu filho que faz pipa, né? Nessa fase que tá, tá terrível. Mas é só tirar o excesso. Bem, gente, deixa eu mostrar como ficou. Olha, já tirei o excesso todo, tá? E... Então, assim, como o meu painel tem essa madeirinha, ficou mais fácil pra colar, né? Aí, aí, gente, aqui, ó, eu tô tentando, filmando e tentando tirar o feltro, ele é tão forte que eu não consigo arrancar com a mão só. Deixa eu pegar um outro aqui embaixo pra vocês verem. Ó, tá vendo? Eu numerei, tá? Então, pra facilitar a vida da pessoa, eu coloquei numerado, ó, aqui tá o seis, tá vendo? É só puxar aqui. Aí, do outro ladinho tem o número seis também. Aí, você puxa aqui, ó, e coloca. Então, ela não vai errar. Então, eu tenho seis, lá em cima, cinco, aqui embaixo vai indo, ó. Ó, o número cinco. Sete. Então, tá todo numerado. Foi a forma mais fácil que eu encontrei, tá? A frente ele ficou assim. Cris, desse jeito, eu posso fazer com outras cores de painel também. A diferença é que eu vou colocar o feltro só no tecido agora, porque eu já tenho no meu painel fixo. As marcações dele fixo, entenderam? Então, assim, esse aqui vai ficar como uma base, uma capa, pros outros de tecido. Oi, gente. Referente ao painel, deixa eu falar. Eu optei por essa capa, ó, parece madeira, mas é uma capinha, tá? É elanquim. É, eu, por muito tempo eu pensei, fiquei relutando, o que que eu iria fazer. Então, decidi fazer essa capa. É, eu ia pintar, como eu já tinha até falado no vídeo anterior, meu painel todo de branco. E deixar pintado e fazer depois as capas, né? Mas, eu pensei, melhor decidi não pintar de branco. E por que, Cris, que você não pintou? Porque ele... Eu trabalho exclusivamente com o Peguimonde, como vocês sabem. E as pessoas transportam, eu não levo, elas retiram e levam. Então, eu fiquei pensando, vou ficar pegando uma, aí levando, outra levando pra montar. E eu não sei onde que vão montar. E, eu acredito, com duas, três locações, eu acabaria ficar sujando muito meu painel branco. E aí, as pessoas entenderiam que eu tava sujo, velho. Então, pra mim, já evitar a fadiga, falar a verdade pra vocês, pra mim, evitar a confusão, que eu tô correndo disso ultimamente, eu decidi fazer essa capinha, tá? Então, não vou pintar de branco. Essa capa que eu desenvolvi, ela vai ficar como base pra outras, entendeu? Então, eu já fiz teste, eu coloquei ela e eu peguei um tecido todo reto, um tecido quadrado normal, e alfinetei nela, deu super certo, e atrás, com excesso, eu prendi nas madeiras. Então, deu certo, ela ficou uma capa base, tá? Porque é o seguinte, eu tenho muito tecidos. Eu tenho cerca aí, na loja, de uns 70 tipos de tecido de jacar. E eu não queria ter que cortar os tecidos, ou investir mais comprando pra fazer no momento. Então, eu fiz essa capa base, justamente por isso, pra me reaproveitar o meu material que eu tenho, sem que ter que investir e gastar. Porque meus tecidos, a maioria, é 2,5 por 2, 3 por 2, tá? Esse painel meu, ele tem 2 por 2. Então, hoje, se eu fosse fazer novamente, eu faria um de 1,60 por 1,60, 1,70 por 1,70, desse tamanho abaixo. Ele ficou muito grande, não dá pra vocês verem no vídeo, mas é muito grande. O elanquim, pra você ter noção, ele é 1,80 de largura, e você compra por metro, né? Então, assim, a largura dele sempre é 1,80. A minha sorte é que ele dá elasticidade, então ele estica. No ele esticar, eu consegui colocar e fazer dessa forma no painel, no meu painel de 2 por 2, tá? Mas ele ficou bem grandão mesmo, esse painel. É aqui que eu tô na câmera, eu acho que esconde um pouquinho, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, a madeira. É porque ele é muito parecido com a cor, né? Olha lá, a madeira lá atrás, ó. Pra você entender melhor. Aqui é a cor da madeira, ó. Ó, a madeira tá lá, tá? E aí, então, é só puxar, esticar, que ele vai dar certinho nessa ideia. Com base dessa capa, tá? Você pode fazer várias capas. Então, você pode fazer também outras cores no elanquim. Eu tava pesquisando e eu vi vários lugares que é realmente elanquim que se usa, tá? O pessoal estica, coloca, prende atrás. No meu painel, como eu já disse inicialmente, eu posso também usar grampo. Esse painel, como tem muita madeira atrás, como vocês viram na montagem dele, dá pra prender esse elanquim na madeira. De repente, se você, ai, Cris, eu não quero fazer isso de velcro, como você fez, tal. Dá pra fazer, tá? É, eu tenho os tecidos de sublimação, fiz altos testes, hoje eu gravei também pra vocês, ó. Eu amarrei na ponta, um fitilho. Amarrei na outra ponta. E ele sendo quadrado, deu super certo no meu painel. Envolvi ele, amarrei em X atrás. Deu super certo. Então, assim, eu vou conseguir reaproveitar todos os meus painéis que eu tenho. Lógico que eu vou investir no painel redondo, vou comprar. Eu tô pesquisando lugar que vende. Mas, é... Eu tô aproveitando, por enquanto, o material que eu tenho. Tá bom, gente? É isso. Então, assim, eu vou fazer 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 isso. Obrigado.